E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que deveria fazer Para chegar aqui, ai como eu sofri Cuidaste o bem de mim Ai, tu não é da verdade Ei, do tempo do São Paulo Amor, tu é uma seria, mamãe Seria, mamãe Seria, ai, oi E quando tu não é do meu ser Ei, do tempo do tempo do Amor, tu é uma seria, mamãe Seria, mamãe Algo mais que eu tenho e eu não vou por ti Agora parou quando eu te escolhi Para brincar a mim Me faz o meu pé Nem te acertas E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que deveria fazer Para chegar aqui, ai como eu sofri Cuidaste o bem de mim E ai, do tempo do São Paulo Amor, tu é uma seria, mamãe Seria, mamãe Seria, ai, oi Amor, tu não é do meu ser Eu te entus sem de ti Amor, tu não é do meu ser Amor, tu não é do meu ser Amém. 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 Amém.